Olá, hoje é sexta-feira, 7 de fevereiro. O Hora da Boia começa agora! Em Coti, os companheiros da Tranter aprovaram em assembleia o calendário de compensação de 2020. E o Supremo Tribunal Federal colocou fim a esperanças de muitos aposentados. Ontem, os ministros decidiram que aqueles aposentados que retornam ao mercado de trabalho não podem mais trocar a sua aposentadoria, mesmo que o cálculo do benefício seja feito em cima das contribuições após a aposentadoria, o então chamado a reaposentadoria. No entanto, os aposentados que, por lei, que na justiça ganharam esse direito, não terão os seus benefícios alterados. E, durante a audiência, os ministros também decidiram manter como ilegal a desaposentação. E quem enfatiza essa perda para a categoria dos aposentados é o Ari Dias, que faz parte da equipe da subsede do Sindinap de Osasco. Companheiros aposentados, mais uma vez foram prejudicados pelo STF, de aumentar o nosso benefício e possibilita a nós de estar lutando. Então, agora, a orientação que tem para vocês, se unam ao Sindinap para que nós pudermos aumentar o nosso direito, o nosso salário. Porque não é nem benefício, é um direito nosso. Nós trabalhamos para conquistar isso. Então, não dá para demitir essa decisão que foi tomada contra nós. E agora, vamos falar de coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, existem nove casos suspeitos em investigação no Brasil, sendo que três deles é no estado de São Paulo. O doutor Paulo Moura, médico do trabalho do sindicato, vai falar um pouquinho para a gente sobre esta doença. É bem, nós estamos em uma fase de alerta agora geral, no mundo inteiro, em relação à doença que foi recém identificada, questão de pouco mais de um mês, que está se alastrando. Ele tem que tomar uns cuidados. Não chegou no país, mas vai chegar. E o que a gente pode fazer? Cuidar de higienização, evitar sempre que possível ambientes fechados, com muita gente, como restaurantes, boate e tal, porque tem muita gente, ambientes sempre livres. E higienização, né? Lavar as mãos sempre que possível, usar o álcool em gel, né? E se manter dentro daquilo que a gente chama de cuidados gerais. Ver se sua saúde está bem, se a sua imunidade está sendo satisfatória ou não. Esses são os cuidados que a gente tem que tomar. E não há ainda tratamento, né? Para isso, mas existem cuidados. E cada um de nós, e o Ministério da Saúde, está tomando uma série de medidas. E aqueles casos que foram identificados, automaticamente vão ser notificados e vão ser isolados, para que a doença não se espalhe. E o Hora da Boia termina por aqui. Acompanhe o sindicato também no site e nas redes sociais. Tenha um ótimo fim de semana!